Olá, boa noite. O Ministério da Saúde realizou hoje audiência pública para discutir a vacinação contra a Covid de crianças de 5 a 11 anos. A decisão final da pasta sobre vacinar ou não as crianças e como isso vai ocorrer deve ser formalizada amanhã. A audiência pública contou com a participação de especialistas e foi realizada nesta terça-feira no auditório da Organização Pan-Americana de Saúde em Brasília para discutir a vacinação de crianças contra a Covid-19. Também estavam presentes parlamentares e representantes de entidades médicas. A secretária especial de enfrentamento à Covid no Ministério da Saúde, Rosana Leite, disse que a realização da audiência demonstra o compromisso do governo federal com amplo debate e é um importante instrumento para pluralizar a discussão e definir as estratégias da vacinação do público pediátrico. Nesse sentido, no exercício de nossas atribuições legais, bem como na proteção do direito fundamental à vida e à saúde, nossa secretaria, a Secovid, nova, resolveu utilizar o instrumento Consulta Pública e Audiência Pública, bem como os subsídios de nossa Câmara Técnica Assessora, órgãos reguladores, sociedade de especialidades médicas, para a tomada de decisão de assunto tão relevante e de extrema importância nesse momento da pandemia, que é a vacinação não compulsória de crianças de 5 a 11 anos. Estas em pleno desenvolvimento e com as peculiaridades inerentes e ímpar nas várias questões que as envolvem. Tivemos, senhores, 99.309 pessoas que participaram nesse curto intervalo de tempo, cujo documento ele esteve para consulta pública, sendo que a maioria se mostrou concordante com a não compulsoriedade da vacinação e a priorização das crianças com comorbidade. A maioria foi contrária à obrigatoriedade de prescrição médica no ato de vacinação. A população pode participar enviando perguntas pelo WhatsApp. Eles tiveram que se identificar e informar a quem a pergunta seria feita. Todos os participantes da audiência tiveram que declarar que não têm interesses políticos ou financeiros com relação ao assunto antes de falar. O secretário em Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, informou que as ocorrências de covid entre crianças correspondem a 0,34% dos casos registrados no Brasil de março de 2020 a dezembro de 2021, sendo 6.324 ocorrências na faixa etária de 5 a 11 anos com 311 óbitos. A Sociedade Brasileira de Pediatria também apresentou dados e fez um alerta sobre a mortalidade entre as crianças. Sem dúvida, a doença tem um impacto muito maior entre adultos do que entre crianças, particularmente no grupo de crianças ao qual a gente, vamos dizer, discute hoje estratégias de prevenção. Entretanto, isso nos distraiu e nos tirou a atenção da relevância que essa doença tem para a população pediátrica. Se não vejamos os dados, nós temos aqui até o momento 22 milhões de casos registrados aqui no país, mais de 600 mil mortes por covid-19. Isso representa uma letalidade, que é o termo que a gente usa para expressar a chance de morte nos casos diagnosticados com a doença, de algo entre 2,5% e 3%. Entre essas mortes por covid-19, até outubro, que é aproximadamente dois meses atrás, nós tínhamos 2.500 dessas mortes registradas em crianças. Isso representa, de fato, um número muito pequeno dentro do total de mortes. São apenas 0,4% das mortes no país. Houve também, até o momento, o registro de 34 mil hospitalizações por covid-19 no grupo de 0 a 19 anos de idade. Se nos detivermos a esses números, nós chegamos à conclusão que, para cada uma dessas 34 mil hospitalizações, uma vez que um pai ou uma mãe internava uma criança com covid-19, o risco de morte era de 7%. Ou seja, a cada 15 crianças hospitalizadas com covid-19, uma delas, infelizmente, acabava sendo vitimada pela covid-19. Boa parte das que sobreviveram, sobrevivem com sequelas. Sequelas cognitivas, sequelas respiratórias, sequelas cardiovasculares, além do impacto que essa doença traz. Uma nota de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, publicada no dia 28 de dezembro, chama a atenção que taxas de letalidade e de mortalidade associadas à covid-19 em crianças e adolescentes menores de 19 anos, são muito maiores no Brasil que as registradas em outros países, como Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo. destacando uma carga de doença com maior gravidade neste grupo etário no nosso país. As crianças também podem sofrer sequelas pós-covid-19 ou evoluir com doença grave, sendo também citada a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, uma das mais graves. No Brasil, até 13 de novembro de 2021, foram confirmados 1.377 casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à covid-19 em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. E 27,4% desses casos aconteceu em crianças de 5 a 9 anos. A Anvisa, que no mês passado aprovou o uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, também foi convidada para participar da audiência pública desta terça-feira, mas não compareceu. Em ofício, informou ao Ministério da Saúde, que já apresentou todas as informações sobre o tema e não teria novos elementos para contribuir com a discussão. O ofício, enviado pela Anvisa à Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, detalha os motivos. O documento, a que a reportagem teve acesso, diz que a aprovação da Anvisa veio após análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos conduzidos e apresentados pela Pfizer, que concluiu que a vacina é segura e eficaz para crianças. Diz ainda que a análise contou com avaliação de especialistas de várias associações e sociedades médicas, e que todos os pareceres sobre o tema estão disponíveis publicamente e foram compartilhados com o Ministério da Saúde ainda em dezembro do ano passado. O Ministério da Saúde já emitiu recomendação favorável à vacinação de crianças de 5 a 11 anos e deve formalizar a decisão nesta quarta-feira, além de explicar como essa imunização vai ser realizada. Segundo a Pfizer, a eficácia da vacina no público pediátrico é de 90,7%. As doses para as crianças serão menores que para os adultos e os frascos da vacina terão uma cor diferente para evitar erros na imunização. Vamos conferir agora os números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicados 332 milhões 76 mil 818 doses. 78% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 143 milhões e 723 mil estão totalmente imunizados com as duas doses ou com a vacina de dose única. Bom, e agora a variante Ômicron do coronavírus já representa a metade dos novos casos de infecção registrados na cidade de São Paulo. O município contabilizou 69 casos da nova variante. Os dados são preliminares e o processo de genotipagem das variantes da doença foi feito em parceria com o Instituto Butantan. Esse processo é utilizado justamente para monitorar os tipos de cepas circulantes na cidade. Os 570 mil funcionários públicos de São Paulo terão que apresentar até o próximo domingo um comprovante de que estão completamente imunizados contra a Covid-19. Apenas quem provar que não pode tomar a vacina será dispensado do cumprimento do decreto publicado hoje no Diário Oficial do Estado. O não cumprimento da determinação poderá resultar em punições que não foram detalhadas. E as cinco embarcações que circulam no Brasil registraram quase 800 casos de Covid-19 em apenas nove dias. O relatório foi apresentado hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O número reforçou, segundo a Anvisa, que o órgão estava certo quando recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória imediata da temporada de navios de cruzeiros no Brasil. 60% dos infectados são tripulantes que permanecem muito mais tempo a bordo em contato com pessoas que embarcam e desembarcam em vários portos. Diante da gravidade da situação, o governo decidiu suspender as viagens e as empresas concordaram com a medida até o próximo dia 21. Até lá, deverão ser feitas novas avaliações sobre quando será a retomada dos cruzeiros. Quem comprou passagens está sendo orientado a entrar em contato com as companhias para remarcar ou tentar receber o dinheiro de volta. As alternativas são remarcar ou garantir o que já foi pago como crédito em uma futura viagem. E o estado de São Paulo já registrou pelo menos 110 casos de flurona, que é a infecção simultânea de gripe e covid-19. 59 só na capital. Segundo especialistas, a alta de casos da gripe pode ter sido causada principalmente por conta da variante Darwin H3N2, que escapa a vacina contra a influenza aplicada este ano no Brasil. E veja, depois do intervalo, médicos retiram sonda e descartam nova cirurgia do presidente Jair Bolsonaro. E ainda, dobrou o valor que o presidente que viaja ao exterior pode levar na bagagem sem pagar imposto. O presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo, mas o quadro de saúde apresentou melhora e não será necessário realizar cirurgia. A nota do hospital Vila Nova Estar informa que o quadro de suboclusão intestinal do presidente se desfez e, por isso, não haverá necessidade de realizar cirurgia. Bolsonaro começou nesta terça-feira uma dieta líquida, apresentou evolução clínica e laboratorial e não há previsão de alta. Pelas redes sociais, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, agradeceu as orações ao presidente e publicou nesta terça-feira uma foto de Bolsonaro fazendo caminhada pelo corredor do hospital, acompanhado de seguranças. Bolsonaro foi internado na madrugada desta segunda-feira em um hospital particular de São Paulo depois de passar mal após o almoço de domingo. No início da noite, o hospital Vila Nova Estar informou que o presidente Jair Bolsonaro evoluiu com boa aceitação a dieta líquida ofertada durante o dia, o que motivou a retirada da sonda nasogástrica. O trato digestivo do paciente mostra sinais de recuperação. No momento, não há previsão de alta. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que estava suspensa desde 2017, vai voltar. O decreto do presidente Bolsonaro, publicado hoje no Diário Oficial da União, estabelece inserções, já no primeiro semestre, sempre às sete e meia e às dez da noite. As propagandas estaduais estão marcadas para as segundas, quartas e sextas, e às nacionais às terças, quintas e sábados. O tempo para cada sigla continuará valendo conforme o tamanho da bancada na Câmara dos Deputados. No mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,48% em um dia de volatividade conforme investidores colocaram na balança riscos da pandemia e perspectivas de altas de juros nos Estados Unidos. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,68 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,39% com 103.513 pontos. E já está valendo o novo limite de isenção para compras no exterior. Agora, a cota é de mil dólares, o dobro do valor que estava em vigor há 26 anos. A Receita Federal ampliou de R$ 500 para R$ 1.000 o limite de isenção tributária para mercadorias trazidas de outros países por via marítima ou aérea. A medida também eleva de R$ 300 para R$ 500 as cotas de compras efetuadas em lojas Dutch Free por passageiros que chegam ao país por terra, rio ou lago. Segundo o Ministério da Economia, Essa alteração visa readequar os valores de isenção nas fronteiras terrestres após o aumento da cota desse tipo de compra para passageiros de avião, aplicado em 2020. E o presidente Bolsonaro sancionou com vetos a lei que autoriza os postos de combustível a comprarem etanol hidratado diretamente dos produtores ou importadores sem a obrigação de recorrerem à intermediação de distribuidoras. A medida consta da Lei nº 14.292, publicada no Diário Oficial da União, e já está em vigor. A lei também permite a revenda varejista de gasolina e etanol hidratado fora do estabelecimento autorizado, desde que limitada ao território municipal onde o revendedor está estabelecido. De acordo com o governo federal, a iniciativa visa aumentar a competição no setor de combustíveis, eliminando a obrigatoriedade dos postos comprarem álcool ou combustível apenas dos distribuidores, que poderão continuar atuando, mas terão que oferecer atrativos para manterem os clientes. O presidente vetou o trecho da lei que permitia que as cooperativas de produção ou comercialização de etanol vendessem o combustível diretamente para os postos de gasolina. Ainda de acordo com a Secretaria-Geral, foi sancionada a parte do projeto de lei que muda a sistemática de cobrança do PIS-COFINS para evitar perda de arrecadação e distorções competitivas, tanto ao importador na função de distribuidor quanto ao revendedor varejista que fizer a importação. E em Mato Grosso do Sul, os produtores de soja, a principal cultura de verão, estão preocupados com a estiagem que pode provocar perdas na produtividade. A reportagem é da Evelyn Costa. Encerrou em Mato Grosso do Sul o plantio de soja. A chuva em grande quantidade no último mês ajudou na germinação da plantação. A colheita está prevista para o final de fevereiro e as expectativas são as melhores. Eu passando de 60 sojas já estou feliz, mas ela tem caixa produtiva e estándar para dar até mais do que isso. Então, esse vai dar a colheita por 15 a 20 de fevereiro. Mas nem sempre os resultados da colheita foram positivos. Além do período de estiagem, outros fatores também podem influenciar no cultivo do grão, como as chamadas ferrugens asiáticas. Ela dá alguns nódulos mais avermelhados, mais amarelados por baixo dessa folha. E aí tu nota, olha ali a ferrugem. E essa ferrugem é o que vai danificando porque ela vai matando a folha. Vai matando a folha, começa a não respirar mais. E não respirou, começa a perder a produção. Perdeu a produção se foi a lavoura. Então, se tiver uma lavoura, um espetáculo numa lavoura dessa, se tivesse a planta com ferrugem, o fungo vai se desenvolver nessa planta. Então, o produtor teria plantado aqui e agora ele estaria com uma infestação de ferrugem. Você tem um decréscimo absurdo na produtividade da lavoura. O período de plantio da soja acontece em meados de outubro até o dia 31 de dezembro. Mas o registro da área plantada, que é obrigatório, deve ser realizado no site do Iagro até o dia 10 de janeiro. Esse cadastro é muito simples. O produtor já conhece, ele tem que entrar no site da Iagro e ele entra ali no aplicativo e faz o cadastro. É muito simples. Ele vai se conectar num número de coordenada que é através do CAR. E daí sintoniza e vê essa área, ele declara ela. É uma declaração simples, não tem nada de tão complexo. Uma perspectiva agora desse ano fechar com 3,9 milhões de hectares. No espaço de aproximadamente 5 anos, existe uma perspectiva que nós vamos estar com uma área em torno de 5 milhões de hectares. O Instituto Nacional de Meteorologia elevou para vermelho o nível de alerta para chuvas intensas na região atingida por enchentes no Tocantins. Ainda para hoje, são esperadas chuvas com volumes de até 100 milímetros. As tempestades causaram prejuízos e pelo menos quatro municípios do estado decretaram situação de emergência. Conforme o IMET, o alerta vermelho indica maior perigo na escala usada pelo Instituto. Ao todo, 35 cidades tocantinenses estão na área do alerta. A situação é mais grave na região norte por causa da quantidade de chuva já acumulada. Em São Miguel do Tocantins, a cidade com mais pessoas afetadas pelas fortes chuvas, os alojamentos estão lotados de desabrigados. Nas áreas em alerta, há previsão de mais chuva. Segundo o IMET, é possível que aumentem os danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, enxurradas e entre outros problemas. Segundo a Defesa Civil, o número de afetados por enchentes no Tocantins subiu para 894. Quase 500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. E veja a seguir, novo recorde mundial foi de quase 2 milhões e meio de casos de covid em apenas um dia. E ainda, depois da tempestade de neve nos Estados Unidos, teve guerra de bola de neve e brincadeira de um urso panda. Uma pesquisa realizada com mais de 47 mil pessoas em 28 países mostrou que uma entre quatro pessoas já é cliente de algum banco digital. Em dois anos, o número de brasileiros com conta exclusivamente digital saltou 73%. Em um levantamento realizado pelo Global Digital Banking em índex 2021, que ouviu 47 mil pessoas em 28 países, uma entre quatro pessoas já é cliente de algum banco digital. Ainda assim, 46% dos entrevistados que ainda não são usuários afirmam que podem chegar a ser, especialmente com a motivação de ter acesso a serviços bancários regulares, mas com melhor relação, assim como uma experiência de usuário simples por aplicativo e comunicação clara e simples. Entre os brasileiros, de 2018 até 2020, houve um aumento de 73% de quem usa conta exclusivamente digital. Além disso, 78% dos clientes desse tipo de conta declaram ter confiança para compartilhar dados com as instituições. Destaque entre os mercados, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking entre os países com maior número de clientes de serviços financeiros que já têm uma conta bancária exclusivamente digital, com 44% da população utilizando a tecnologia. Em primeiro lugar está a Arábia Saudita, com 54%. Os Emirados Árabes Unidos aparecem em segundo, com 51%. Segundo o estudo, a busca pela abertura das contas bancárias digitais acontece pela conveniência e simplicidade de utilização. Além disso, a relação entre custo e benefício também é uma vantagem para os clientes, especialmente por conta da competitividade entre as marcas existentes. E em 24 horas, o mundo todo registrou um recorde no número de infecções por Covid-19 desde o início da pandemia. Foram quase 2,5 milhões de casos em um único dia. Os Estados Unidos se tornaram o primeiro país do mundo a registrar a marca de mais de 1 milhão de casos de coronavírus em um dia. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.688 mortes. A França também bateu recorde de casos de Covid-19. Foram quase 300 mil em apenas um dia. No final de dezembro, a França registrou pouco mais de 230 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas. Um recorde até agora. A disparada de casos na França se explica também pelo aumento de testes de detecção. Na semana passada, 8 milhões de pessoas fizeram exames. A taxa de testagem positiva está acima de 15%, próxima à marca de 2020. Já na Austrália, o panorama não é diferente. Foram registrados quase 50 mil casos de coronavírus nas últimas 24 horas, um número histórico no país. Nos hospitais, foram mais de 2.300 atendimentos de pessoas com coronavírus, quase o dobro da semana anterior. A Austrália praticamente não teve infecções durante boa parte da pandemia, ao adotar o fechamento das fronteiras e fazer uma campanha agressiva de testes e rastreamento. Mas isso terminou com a onda de casos provocada pela variante Delta. O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, disse nesta terça-feira que a quarta dose da vacina contra o coronavírus aumenta em cinco vezes os anticorpos. O anúncio foi realizado nesta terça-feira pelo primeiro-ministro do país, Naftali Bennett, em visita ao hospital que realizou o ensaio. Bennett disse que a aplicação da quarta dose em funcionários no Hospital Sheba demonstrou que o procedimento funciona. Israel já administra a quarta dose em pessoas com imunidade baixa, maiores de 60 anos e profissionais da saúde. No Reino Unido, a onda de infecções pela variante Ômicron quebrou um novo recorde nesta terça. Em 24 horas, foram registrados 218.724 contágios por covid. O número inclui casos registrados com atraso após um fim de semana prolongado. O cenário deixa o país frente a uma crise hospitalar iminente devido à escassez de trabalhadores da saúde, doentes ou isolados. Seguindo as medidas do chamado Plano B que introduzimos antes do Natal, temos a chance de sair dessa onda de Ômicron sem fechar o país mais uma vez. Podemos manter escolas e negócios abertos e podemos encontrar uma maneira de conviver com esse vírus. Mas as próximas semanas vão ser desafiadoras, tanto no Reino Unido como em todo o mundo. Não há como escapar do fato de que alguns serviços serão interrompidos por faltas de funcionários. Do outro lado do Canal da Mancha, na França, os mais de 300 mil casos em 24 horas também estabeleceram um novo recorde nesta terça. O aumento de contágios de covid-19 devido à variante Ômicron levou o famoso estilista italiano Giorgio Armani a cancelar desfiles programados em janeiro para o outono-inverno em Milão e o desfile de alta costura para a primavera-verão em Paris. De acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicados mais de 9 bilhões e 250 milhões de doses de vacinas contra a covid no mundo. A China, líder do ranking, tem 2 bilhões e 860 milhões de aplicações. A Índia, em segundo, tem 1 bilhão e 460 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. E o Brasil registrou nas últimas 24 horas 175 mortes por covid e 18.759 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira agora os números da pandemia em escala mundial. Já são mais de 294 milhões e 520 mil casos e mais de 5 milhões e 454 mil óbitos ao redor do mundo. Os Estados Unidos ultrapassaram os 56 milhões e 803 mil diagnósticos e tem um total de 829 mil 351 vítimas fatais. Já a Índia passou dos 34 milhões e 960 mil contaminações. O Brasil se aproxima dos 22 milhões e 324 mil casos, com mais de 21 milhões e 597 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 619 mil 384 mortes. O Reino Unido tem mais de 13 milhões e 719 mil pessoas que foram contaminadas pela covid. E a Rússia chegou à marca de 10 milhões e 390 mil casos positivos da doença. Um zoológico do Chile iniciou a vacinação de animais contra a covid-19. A iniciativa é um experimento único na América Latina. Charlie é, aos três anos, um imenso tigre de bengala, a maior espécie de felino do mundo. Aos 26 anos, Sandai é um orangotango único na América do Sul, com grande potencial para a reprodução de uma espécie sob grave ameaça de extinção. A ideia é, efetivamente, proteger os animais, os mais suscetíveis a contrair o coronavírus e, ao mesmo tempo, monitorar se a vacina gera imunidade e quanto tempo durou efeito. Processos muito semelhantes aos que são feitos na medicina humana. A vacina ainda está em fase experimental e foi desenvolvida apenas para animais. Dez animais receberam a segunda dose no Buin, um dos maiores zoológicos privados da América Latina. Várias espécies de macacos e grandes felinos têm maior probabilidade de serem infectadas. Nenhum caso de infecção animal foi relatado no Parque Chileno, mas nos Estados Unidos, seis leões africanos, um tigre de Sumatra e dois siberianos do zoológico de Washington foram tratados após teste positivo para a Covid-19. Antes, gorilas do zoológico de Atlanta, Georgia, também testaram positivo para o coronavírus. E ainda falando sobre animais, um filhote de panda foi flagrado em um zoológico de Washington rolando na neve durante uma nevasca na capital dos Estados Unidos. Os moradores da cidade também não resistiram ao fenômeno e se arriscaram em uma guerra de bolas de neve. Um divertido flagra pelas câmeras do zoológico nacional do Smithsonian. Um filhote de panda gigante foi visto brincando na neve dentro do recinto da instalação em Washington. O panda rola e desliza colina abaixo enquanto a capital americana é atingida por uma forte tempestade de inverno. Mas não foram só os pandinhas que transformaram a nevasca em brincadeira. Moradores da capital dos Estados Unidos foram às ruas para uma guerra de bolas de neve. O evento foi organizado por um grupo não oficial voltado para a gélida prática. Dezenas de pessoas participaram da disputa após um hiato de um ano devido à pandemia da Covid-19. A nevasca afetou o transporte em geral, forçando o fechamento de escolas e serviços federais. De acordo com as previsões oficiais, a tempestade vai deixar entre 12,7 e 25,4 centímetros de neve em Washington. A brincadeira ocorre no momento em que os Estados Unidos registram um recorde global de contágios pela Covid-19, com mais de um milhão de infectados em 24 horas. E daqui a pouco você vai ver os desafios para cumprir as metas financeiras em 2022. E para quem procura criatividade, tem um endereço certo no Museu das Ilusões em São Paulo. Estamos de volta e você vai ver nesta reportagem que para atingir alguns objetivos em 2022, é necessário também planejar a área financeira. Na primeira reportagem da série, vimos a importância das metas e objetivos para conseguir aquilo que desejamos. Mas alguns sonhos custam dinheiro. E aí entra um outro ponto importante, o planejamento financeiro. Papel, caneta, calculadora. Se você pensa em conquistar a saúde financeira neste ano de 2022, vai ter que fazer muitas contas, anotações e seguir a risca o planejamento financeiro. Esse economista faz questão de enfatizar a importância de ter uma planilha para marcar o dinheiro que entra e que sai de casa. Assim, é fácil corrigir algumas falhas. Colocar dentro da planilha o que eu vou gastar, o que eu pretendo consumir, quais os meus gastos para 2022. A partir daí, então você já sabe o que se pretende gastar no próximo ano e se você tem para gastar esses que você estava pretendendo. Henrique Romero diz que gastar menos é o primeiro passo para a saúde financeira. E um dos caminhos é saber dizer não para aquilo que está fora do orçamento. A sua planilha sempre tem que estar na sua cabeça. É a segunda vez que estou falando planilha. Isso sempre tem que estar na sua cabeça. Porque aquilo que você, de repente, se você quer gastar, te interessou, não sei, um produto, uma roupa, um eletroeletrônico, não sei. Um produto que você viu na vitrine em ti, você gostou. Mas isso está no seu planejamento? Você colocou isso? Ele está previsto? Uma outra questão, ele é essencial? Tem que fazer essa pergunta para não... Porque a gente tem a tal da propaganda que nos seduz. Outro passo importante é usar a criatividade e aumentar os ganhos para entrar mais dinheiro em casa e, assim, acelerar a realização dos sonhos. Nesta pandemia, aprendemos a trabalhar muito em casa e a informática ajuda bastante nisso aí. Então, eu posso ser, o agente econômico, o consumidor pode ser criativo e montar uma nova forma de serviço, vender produtos, não sei o quê. Então, é um ganho extra que ele poderá ter, que é muito interessante. Se esse ganho extra não contar na planilha de recebimento dele, é melhor ainda, né? Para o economista, o cenário ideal é que a pessoa reserve sempre um valor, mesmo que pequeno, para fazer investimentos que irão garantir dinheiro a mais no futuro. Investimento é você fazer um gasto naquele momento pensando no retorno futuro. Isso é o melhor dos mundos e isso a gente precisa aprimorar cada vez mais, né? Mas cuidado com a pressa em atingir os objetivos. Entrar em financiamentos com juros abusivos pode comprometer todo o orçamento familiar e piorar a saúde financeira. A dica é manter tudo anotado e seguir à risca o planejamento financeiro. E depois de dicas financeiras, agora você vai conferir uma bem legal para as férias da criançada que se estende também para toda a família. Um museu diferente que faz sucesso em São Paulo com imagens, espaços e objetos que enganam o nosso cérebro. Sabe quando não temos certeza se realmente estamos vendo determinada coisa? Pois é, essa é uma das sensações que o Museu das Ilusões provoca, além de muitos risos e desafios. Olha só! Uma imagem fixa que parece se mover. O rosto de uma mulher que também pode ser um pássaro. A silhueta de um vaso ou seria o perfil de duas faces? Olhando assim de pertinho, uma imagem para você que nos assiste agora pode até parecer normal. Mas aqui onde estamos hoje, não dá para acreditar em tudo o que se vê, não. Tudo parece mágica. Aqui, no Museu das Ilusões. Como o nome já diz, neste ambiente lúdico há uma ilusão atrás da outra. São mais de 80 atrações que enganam o cérebro humano, inspiradas nos principais museus de ciências e ilusão de ótica do planeta. Mas como é que isso acontece? Nosso cérebro constrói as imagens baseadas nas referências que nós temos e baseadas em comparação, associação e referência. Com base nesse conhecimento, o primeiro Museu de Ilusão de Ótica da América Latina se divide em 12 salas com obras que intrigam todos aqueles que passam por aqui. E aí, como é que tem a sua cabeça servida como prato principal? É um pouco engraçado, na verdade. Eu estou me sentindo realmente numa ceia. É um dos lugares que as pessoas não podem deixar de tirar aquela foto, né? Definitivamente. É muito divertido. Eu adorei esse lugar aqui. Vou definitivamente postar no Instagram. A Esther veio ao Museu das Ilusões com a mãe e o irmão mais novo, para curtir esse dia especial. A gente estava em casa, né? Eu fazendo nada nesse final de ano, então a gente decidiu meio que fazer um passeio diferente. Aproveitar as férias. Isso, a gente viu que tinha alguma coisa diferente aqui e achou que ia ser bem legal. Também porque eu vi algumas fotos no Instagram e tal, eu mostrei para ela e aí eu acho que ela gostou um pouco da ideia. Do que você gostou mais? Ah, eu gostei da cadeira, que parece que está no ar. E gostei do túnel também, aquele colorido. Por esse passeio aqui, dá para largar o celular, o videogame fácil, né? Sim, muito fácil. Aí eu estou curtindo bastante. Ainda tem muito mais para curtir. E como tem, na sala dos espelhos divertidos, por exemplo, um chama a atenção de muita gente, inclusive a minha. Qual que é o espelho que emagrece? O que emagrece? Eu acho que é aquele ali. Agora, depois das festas, né? A gente come um pouco mais, então eu quero o espelho que emagrece. É, obviamente, e geralmente eles pedem para até levar para casa. Amei! Esta família, que veio de Minas Gerais passar uns dias em São Paulo, não perdeu a chance de conhecer o museu. O senhor já tinha visto alguma coisa parecida, hein? Não, não, não tinha visto, é a primeira vez. O que está achando? Muito bonito, muito interessante. Está mexendo aí com a sua ilusão? Sempre, está assim. Muito interessante e vai ficar na memória para sempre. Principalmente por ser um passeio gostoso em família? Com certeza. E olha que eles não viram nada. A diversão para eles está só começando. Maiara, essa sala aqui deixa a gente um pouco torta, não é não? Exatamente, é a sala antigravidade, que dá para fazer vários efeitos. Efeito Michael Jackson, efeito Matrix. E aí o pessoal vai criando a sua ilusão. Dá para fazer efeito câmera lenta também, fica bem legal. E aí o pessoal se diverte. Se diverte e se confunde. Analise este cubo na sala dos enigmas. De um lado ele é cubo, e do outro lado pirâmide. Mas o que é de verdade? Ah, e é segredo. Só vocês vindo para poder descobrir aí como que é feito. E aí, ficou curioso? Esta unidade do Museu das Ilusões está no Shopping Eldorado, na zona sul de São Paulo. Mas há outra instalação igualzinha, circulando o nordeste do país. Ambas são itinerantes e deverão passar por outros estados. E claro, em meio à pandemia, todos os protocolos sanitários contra a Covid-19 são respeitados. Para mais informações, acesse o site museudasilusões.com.br. E agora você vai acompanhar alguns desses testemunhos da Igreja Internacional da Graça de Deus. Lá atrás foi o que, irmão? Eu cheguei com muita dor de cabeça e dor na coluna, passou. Daqui você foi o que, amigo? Na volta da vitória da semana passada, eu tinha uma berruga na virilha. Ela me incomodava demais, doía. Aí eu orei, cheguei em casa, deitei, e quando eu levantei, não tinha mais. Quanto estava aí? Ah, já fazia uns anos já, bastante anos já. Bastante anos já. Eu comecei a orar por ela quando ela começou a me incomodar. Porque eu engordei um pouquinho, na virilha, levantava, fechava, aí ela me incomodava. Aí eu comecei a orar por ela. Na semana passada eu orei, aí dormi, deitei, dormi, acordei, quando eu não tinha mais a... Glória a Deus. Deus é bom. Lá atrás foi o que? É muito livramento de morte. E dor de dente, dor de cabeça que eu estava... Amém. Dor de cabeça eu estava ontem. É ontem, né? Dor de dente também. É, e Jesus fez a obra hoje, completou. Aham. Então tá bom. Isso é lindo. Na verdade eu não sei exatamente o que Deus fez, mas ele me deu uma alegria tão grande. Todas as vezes que eu já cantei A Volta da Vitória, eu nunca senti essa alegria. Eu vou dar o testemunho. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. E a edição de hoje do Jornal das 22 fica por aqui. Quero agradecer a sua companhia. Te espero amanhã. Tchau. 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 Tchau.